Para o preparo desse suco vamos precisar do suco de uma laranja Um pedaço de cenoura Um pedaço de gengibre Um pedaço de pepino Uma xícara de uvas verdes Três folhas de couve Dois kiwis descascados Um pedaço de cúrcuma opcional ou cúrcuma em pó E 250 ml de água de coco gelada Agora bater bastante E o nosso suco está pronto E não se esqueçam Sem coar Pois além de estar bastante nutritivo Ele vai estar com bastante fibra Agora é só beber Um pedaço de cúrcuma opcional ou cúrcuma em pó